Beleza, gente? Anderson Alves aqui fazendo a arte de novo. Eu recebi uma missão boa, que é fazer a pintura dessas rodas da frente, que tá bem feia, né? Eu vou usar o pinto. Eu vou usar essa tinta aqui, ó. Tinta Colo Ging Spray Color. Alta temperatura. Tem até o desenho no carro aí, viu? E vou usar uma fita dessa aqui, pra isolar o pneu. Essa fita aqui, né? Em volta aqui. E usar jornal também. Não vou lixar. Não vou lixar, não. Porque ela tá de desgaste do tempo mesmo. Vou só lavar e limpar direitinho. E depois aplicar a tinta. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Essa aqui é a que tá mais danificada da frente. Aí eu vou fazer também nas traseiras, que não tão lá. Muito ruim. Muito ruim, não. Traseira tá mais bonitinha. Mas eu vou fazer nelas também. Ok? Então, o primeiro passo é limpar e lavar. Lavar e limpar a roda. E preparar ela. Isolar o pneu pra não pegar tinta dentro. Então, já lavei o pneu pra ver a roda já, né? E deu uma isolada nela aqui. Com a fita crepe. Larga. Agora eu vou tentar fazer a pintura aqui. E mostro pra vocês. Sabe daqui a pouco. Olha aí o serviço, ó. Jogar bem na manhinha. Pra não escorrer, né? Eu percebi aqui que esse alumínio que eu tô jogando aqui. Ele é meio escuro, né? Sem saber pra dar o resultado que eu esperava, não. Mas... Ela é o que tava pra ficar, eu acredito. Fazendo o serviço aqui bem devagarinho. Não pode jogar muito de uma vez. Porque senão... Vai ficar... Vai ficar... Escorrendo. Fica feio, né? Aqui é só... Primeira mão, vamos dizer assim. Tô fazendo um talento aqui. Conhece demais, ué? Parece que pintou automotivo, cara. E tá ficando bonito. Ó. Eita. Que que é isso? Daqui a pouco vocês podem fazer a fila de carro aqui na porta. Que caso... Vou pintar as rodas desses carros tudo. É, moleque. O moleque não tá ficando ruim, não. Viu, galera? Vou falar pra vocês o negócio. É dor de chique, é forte. É interessante usar uma máscara, hein? Pra vocês não ficarem gripados. Realmente quem tem alergia a essas tintas, assim, forte. É bem forte. Primeira mão foi dada. Agora vamos lá pro outro lado, né? Pra eu mostrar o resultado. Já ficou bem legal, já, né? Aqui do lado do passageiro não tá muito ruim, não. Né? Mas eu vou começar a pintura aqui também. Vejam que fica. Depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês de todo o trabalho. Fazer aqui, fazer de trás. Dar a segunda mão. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Ok? Vamos pro final. Desafio dado, já que eu aceito. Parceria Rosenberg. A de Porto Pinto. E desde o desafio de pintar a roda da avanço. As rodas, né? Vão que vão. Já no grau aqui, eu mostro pra vocês. Valeu? E seguindo. Tô ficando bom, né? Tô desembolando já. Rapidão, sério, isso aqui. Igual eu falei pra vocês. Interessante usar máscara. Essa tinta aqui é de alta temperatura. Ela é muito forte. Marca Color G. Eu já sabia isso. Tô gostando do resultado até agora. Fazer na manhã pra não... Não escorrer, tá? Se tiver pressa, nem faça. Vem na manhinha mesmo. Já tô desembolando mais rápido aqui. Essa roda aqui não tá muito ruim, não. Depois você dá uma segunda mão. Cobre com a primeira e pede na segunda mão. Beleza? Agora é o finalmente que as rodas traseiras, né? Vou pintar essa aqui. Pinar de lado, não tá tão ruim assim. Já tem uns machucados aqui. Finalizando aqui. Fazer essas duas aqui pra finalizar e mostrar pra vocês o resultado total. E é o seguinte. É eu de novo. Não desiste. Esse cara tá um pouco pior. Esse aqui não é sujeiro não, tá? Esse aqui é arranhado também. Esse copinho aqui. Tem esses arranhados aqui. Vamos fazer. Tá cobrindo esse aqui também, ó. Vamos pra cima. Tá quase. Ó lá. Ela cobre facinho. Gostei essa tinta, cara. Gostei. Eu tô indicando pra galera já antes de terminar o serviço. Esse aqui, ó. Cola orgulho, spray, alta temperatura. Acho que pode comprar aí pra vocês pintarem alguma coisa de alumínio, roda de carro e tal. Funciona bem. Ficou pronto aqui, tá? Olha aí o resto da roda que eu tentei. Já tentei as quatro roda da van, né? A van tava com as rodas bem seminha aqui no início, hein? E olha aqui, né? Eu esqueci o resultado. Já tentei o que eu fiz aqui. Ai, ai. Ficou chique demais. O cara vai brincar com o seu lado de pintar as rodas da van. Tá aí. Pintadinha. Olha aí. Que legal que você ficou. Eu gostei demais. Tá ótimo. Agora sim. O cara vai colocar a rodinha tudo bonitinho. Beleza? E eu indico essa tinta aqui. Cola, ó. Gente, spray cola, ó. Alta temperatura. Vamos ver, vai durar, né? Vai durar agora. Vou usar pra ver. O cara vai ficar bonitão, né? Com os pneus. Com os pneus bacanas. Roda. Roda pintada. Plotagem. Top, top, top. E o detalhe é o seguinte. Eu usei uma lata de tinta pra pintar as quatro rodas. E ainda sobrou. Ou seja, rende bem. Rende bem. Tá? Quem gostar, deixa um comentário aí. Deixa um like, né? Fala alguma coisa aí. Valeu. Obrigadão. Pra você ver o resultado, tá? Sujou muito pouco na bordinha ali. Tá bom demais. Ficou legal demais. Obrigado. Chama.